Em tempos de pandemia, Superior Tribunal de Justiça lança exposição virtual sobre Brasília. As curvas das pontes, as retas dos pilotis dos prédios, as linhas que traçam Brasília e se confundem com a beleza da natureza, seja do flamboyã, do lago Paranuá ou do céu. Paisagens do cotidiano da capital do país ganham destaque nas obras em aquarela do artista plástico Fernando Rabuja. Pesquisando outros aquarelistas do mundo, vi que também eles gostam muito de retratar cada um a sua cidade, com as suas ruas, peculiaridades e muitas vezes nem é um ponto turístico, né? É só uma atmosfera mesmo que quem vive no lugar e vê uma obra dessa pode sentir. E agora estamos aí com essa exposição virtual, que vai ser uma coisa muito boa para a gente continuar com o trabalho, mostrando aí para as pessoas e também tendo acesso a pessoas que não podem sair de casa ou que nem moram em Brasília, né? Imagina você passear por vários pontos do Distrito Federal sem sair do conforto de casa, do escritório, onde estiver. Em tempos de pandemia, a Coordenadoria de Memória e Cultura do STJ, em parceria com o Estúdio Fotográfico da Coordenadoria de Imprensa do Tribunal, realiza a primeira amostra virtual Brasília, 60 anos de céu e luz. Ações culturais realizadas no espaço cultural do STJ fazem parte de um processo inovador que estimula e melhora as oportunidades de acesso aos bens e serviços culturais, integrando assim o conjunto de iniciativas do STJ implementadas para o aperfeiçoamento da cidadania. Para conferir a exposição virtual é muito fácil. Basta entrar no site flicker.com.br stjnotícias, tudo junto e sem acento, selecionar a aba Exposições, Exposição Brasília 60 anos de céu e luz e pronto. A partir daí, é só se encantar com as obras e passear pelos principais pontos do DF sem sair do lugar. Legenda Adriana Zanotto